Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo vou falar a respeito da integração que existe do programa Mail com contatos e com calendário aí do macOS Sierra. Quem já fez o curso que eu tenho gravado lá no meu site, contatos, calendário e Mail do Sierra, já aprendeu e já está aproveitando. Uma integração que tem legal com os contatos é com relação a compromissos. Então, por exemplo, aqui ó, o DrApple está oferecendo para o Thiago um agendamento no dia 20 de fevereiro às 15h30, às 3h30 da tarde. Você percebe que quando eu passo o mouse em cima, ele coloca um pontilhado e uma setinha. Se eu clicar nessa setinha, olha o que ele vai fazer. Ele já vai me oferecer um evento para adicionar no meu calendário. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, suporte DrApple. A agenda que eu vou colocar vai ser a agenda de trabalho mesmo. Eu posso clicar aqui em detalhes para colocar mais informações, como adicionar um convidado, anota, anexo, aquilo tudo que a gente já viu no programa do calendário. E eu clico em adicionar. Pronto, esse compromisso já está lá no meu calendário. Vamos ver? Vamos clicar no calendário aqui. Dia 20 de fevereiro. Está aqui, olha. Suporte DrApple às 15h30. Muito legal, né? Então, sem sair do mail, você consegue adicionar compromissos aqui ao seu cartão, ao seu calendário. E a mesma coisa vai funcionar com os contatos. Se você recebe um e-mail que tem uma assinatura, por exemplo, como essa, e a assinatura tem alguma informação, tem um e-mail aqui. Se eu clicar na setinha do lado... Desculpa, o e-mail não, o site, né? Se eu clicar do lado da setinha do site, ele me dá um preview desse site. Eu posso visualizar o site direto dentro do e-mail, sem precisar abrir o meu navegador. Está o site todo aqui. E se tem a informação de telefone, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui tem telefone, ó. Eu clico aqui na setinha e ele vai me oferecer para adicionar essas informações a um contato. Então, eu posso criar um novo contato com essas informações ou adicionar essas informações a um contato já existente. Então, eu vou clicar aqui em adicionar e ele vai me perguntar qual. Ele está me oferecendo o DrApple, porque ele já viu que aqui é o DrApple, né? Obviamente. Mas se eu quiser adicionar outro, eu posso escolher outro aqui ou escrever para poder colocar num outro contato que eu queira. Cliquei aqui em atualizar. Pronto, ele já atualizou os meus contatos. Vamos lá na minha agenda? Agenda de contatos. Vamos ver aqui o DrApple. Ah lá, já está com telefone, com outro e-mail e tudo mais. Muito bacana, né? Essa integração entre os três. Pode parecer que são isolados, né? O Outlook oferece tudo junto dentro de um programa só, que acaba tornando um pouco confuso. Você deve achar fácil se você já trabalhava com isso, porque você já está acostumado. Mas ele separado, porém integrado, fica muito mais clean para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. Legal! Espero que tenha gostado, que aproveite essas dicas. Precisando de aulas ou suporte técnico, entre em contato comigo pelo site, DrApple.com.br. E lá você também encontra os cursos gravados, os cursos completos, para você dominar o seu equipamento Apple, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!